Olá, hoje nós veremos o ponto cestaria ou tesselagem, como vocês prefiram falar. E hoje nós veremos algumas dessas maneiras que eu me dispus a fazer, com maneiras bem diferenciadas, para que vocês possam ter um leque de possibilidades. E observem que esses modelos aqui que eu estou apontando, eles foram feitos com linha de novelo. Olha, esses aqui foram feitos com linha de meada, em que eu utilizei os seis fios, para que vocês vejam como fica a textura, fica bem bonita. E nesses aqui eu utilizei a lã, para vocês perceberem a diferença que dá, dependendo da linha que vocês utilizem. Na borda eu usei linha de novelo, e aqui também eu dei uma misturada. Para cada linha de lã, eu utilizei inversamente a linha de novelo, e fiz o contorno. Eu vou deixar para vocês esses desenhos, para que vocês possam, em casa, exercitar o ponto que nós veremos hoje. Se vocês quiserem também, podem duplicar esse desenho no pano que for embordar. E eu não tracei as retas dos desenhos, porque eu quero deixar por conta de vocês, os espaçamentos que vão ser dados, os sentidos, as direções, as cores que vocês vão utilizar. Eu não quero interferir nisso. Mas com base no que vocês vão ver hoje, da aula, vocês vão poder definir bem direitinho em casa, o que vão fazer. Sou Juliana Farias, e seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Transbordando. Vou começar as explicações com esse modelo aqui de cestaria ou tesselagem, que é o mais simples de explicar e também de aprender. Eu já saí com a minha agulha logo aqui, e a linha, e eu vou trabalhar logo no sentido vertical, para depois trabalhar no sentido horizontal. Eu vou trabalhar com o olhômetro, para fazer as linhas, mas se vocês quiserem, vocês podem pegar uma régua antes de começarem a bordar, e sair traçando as retas, dando os espaçamentos que vocês desejarem, tá bom? Então, eu saí aqui embaixo, sendo que eu podia ter saído logo aqui em cima também, não mudaria o sentido do bordado. E eu vou vir no olhômetro e vou entrar logo aqui acima. Para ter um melhor aproveitamento de linha, eu vou sair com a agulha logo aqui, nessa mesma linha de cima, dando o espaçamento que eu desejo. E agora eu vou me direcionar para essa linha de baixo, deixando o mesmo espaçamento que eu deixei aqui acima, aqui embaixo também. E vou sair de novo com a linha aqui abaixo, e jogar lá para cima. Pronto. No sentido vertical, eu já fiz. Então, eu vou sair aqui com a agulha, para aproveitar bem a linha que eu estou utilizando. Aí vocês podem fazer isso. Vocês podem começar passando por baixo ou por cima dessa primeira linha aqui da direita. Tanto faz. Eu vou começar passando por cima. Se eu passei por cima dela, eu vou passar por baixo dessa outra, por cima dessa, por baixo, e por cima dessa outra. Pronto. Eu vou até mudar a posição aqui do bastidor para facilitar para mim. E vou entrar com a agulha logo aqui. Vou sair mais para cá. Vou deixar o espaçamento. E agora, eu vou fazer o sentido contrário. Se aqui na última, eu passei por cima dessa linha, então, agora, eu vou passar por baixo dela. Vai ser o movimento contrário desse primeiro caminho que eu tracei. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Fiquem bem atentos para que a agulha de vocês não passe por dentro dessa linha. Porque eu estou trabalhando aqui com os seis fios da meada. Pronto. E só entrar aqui. Caso a ponta da agulha de vocês seja muito afiada e dificulte na hora de vocês bordarem, vocês podem vir com esse lado da agulha para poder trabalharem. E agora, eu vou, de novo, fazer o sentido contrário dessa última fileira que eu fiz. Aqui, na última parte, ela passou por baixo dessa linha. Então, agora, eu vou passar por cima dela. E agora, eu vou passar por cima dela. Quando eu trabalho com ponto cestaria ou tesselagem e eu deixo ele bem aberto, bem espaçado, desse jeito, eu gosto de vir com a mesma cor de linha que eu trabalhei e trabalhar o contorno desse bordado, utilizando ou o ponto haste ou o ponto atrás. Como aconteceu nesse modelo, ó. É bem espaçado, o cestaria ou tesselagem. E eu fui trabalhando com o ponto atrás no contorno dele. Contorno feito com o ponto atrás e ficou desta maneira. Eu coloquei esse um por um logo aqui no meio, justamente por isso. Porque é uma linha na vertical para uma linha na horizontal. Nesse retângulo, agora, eu vou fazer esse mesmo modelo, só que eu vou fazer as linhas da vertical e horizontal muito mais próximas. E eu vou utilizar essa linha, que é a perlê torçal, que ela é um pouquinho mais grossa que essa linha perlê comum, que é a de novelo que a gente conhece. Eu vou utilizar esses dois modelos de linha para dar uma diferenciada do que a gente acabou de ver, que é a linha de meada. E vejam que eu sei com ela uns dois, três cabelinhos dessa quina do retângulo. Eu vou entrar aqui do outro lado. E eu já estou finalizando as linhas na horizontal. E como eu vou trabalhar com duas cores de linha, né? Dois tipos de linha. Agora, eu vou lá para o avesso para poder fazer o arremate. Olha só como é que fica. Esse avesso do outro ficou desse jeito por conta do ponto atrás, que foi feito no contorno. E aqui, para poder fazer o arremate, a gente vem logo aqui abaixo, no ponto mais próximo. E vamos passar por dentro desse círculo que fica. Para puxar e dar esse nozinho, ó. Puxa para ficar bem rente ao tecido. Se você quiser dar outro nó para deixar mais firme ainda, você pode. E após isso, você pode, se quiser, passar por esses pontos que ficam aqui do lado, ó. Para que a linha fique ainda mais segura. Já coloquei a outra linha na agulha, dei um nozinho na ponta dela. E eu vou sair logo aqui com a agulha, para poder fazer o caminho que eu tinha feito aqui anteriormente. Que eu fui passando por baixo, por cima, por baixo, por cima de todas essas linhas. Eu vou até mudar a posição do bastidor, para ficar melhor para mim. Eu vou começar trabalhando por cima, por baixo desta, por cima e por baixo. Pronto, já empurra bem a agulha, que é para a linha já procurar vir bem no cantinho aqui, que é o espaço dela. E agora você entra com a agulha logo aqui no local. Vou sair bem, vou pular só um cabelinho, ó. Porque eu quero fazer bem mais fechado. E agora eu vou fazer o movimento contrário. Se essa linha passou por baixo desta última, então agora vai começar passando por cima dela. E fazendo todo o processo. Pronto. Se você sentir que a sua linha ficou muito arredondada, assim, ó, como tá essa, você pode vir com esse lado da agulha e ir empurrando. Para que ela fique encostada lá na outra fileira. E é só prender aqui no tecido. Volte para o lado direito. E agora você vai fazer o processo contrário do que tinha feito anteriormente. E agora você vai fazer o processo contrário do que tinha feito anteriormente. Deixa eu mudar a posição aqui para melhorar para mim. Senão eu fico toda torta gravando e bordando. Observem bem a última fileira que foi feita. Vejam que a primeira aqui passou por baixo, ó. Por baixo dessa. Então, você vai ter que vir por cima. Eu já estou indo para a última fileira. Ver se você estaria ou tercelagem. Pronto. Aqui é bom que o retângulo é pequeno e a agulha consegue passar por todas as outras linhas em uma só vez. Às vezes, a sua tecelagem é bem grande e você tem que ir por partes, né? Não dá para passar de uma vez só. Dependendo do tamanho da agulha. Pronto. E eu vou entrar logo aqui e arrematar logo lá atrás. E vejam que, de acordo com o espaçamento que vocês deem, vai dar uma diferenciada muito grande. Esse modelo de um por um fica desse jeito, ó. Agora, nós iremos ver esse modelo aqui, de um por dois. Para cada uma linha na horizontal, a gente vai ter duas linhas na vertical, do jeito que está aqui. Nesse caso, eu trabalhei com linha de novelo e eu vou repetir o processo. Sendo que vocês também poderiam trabalhar utilizando as linhas de meada. Vou começar novamente a trabalhar com as linhas na horizontal e eu vou dar um espaçamento entre elas. Para trabalhar com esse ponto, se estareia a tecelagem, é imprescindível que vocês trabalhem utilizando o bastidor. Porque o tecido tem que estar bem esticado para que vocês possam bordá-lo. Senão, o tecido de vocês vai ficar todo repuxado, todo engilhado. Porque esse ponto, como ele vai de um lado ao outro e tem essas grandes partes de linhas, assim, uns pontos bem grandes, ele tende a encolher bastante o tecido. Vou fazer o arremate e já volto com a outra linha. Esse modelo de um por dois poderia muito bem ser trabalhado também com a mesma cor de linha. Eu só vou trabalhar com duas cores para poder ficar bem visível a diferença, né? No vídeo. Então, aqui eu vou começar utilizando aquele mesmo processo. Passar por cima e por baixo, por cima e por baixo. Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Vou entrar aqui no tecido. Vou sair logo aqui do lado, pulando só um cabelinho. E eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui anteriormente. Vou só repetir agora, voltando. É até mais simples de fazer, porque o caminho já foi feito anteriormente, por outra linha. E eu vou entrar aqui no tecido também. Pronto. Agora, eu vou sair aqui do lado. E agora sim, eu vou trabalhar com o movimento contrário. Porque eu já fiz o um por dois aqui. Sempre empurrando, ó. Ajudando a linha. Se vocês quisessem fazer mais espaçado, também poderiam. Eu tô fazendo mais juntinho aqui, é pra... Porque eu acho bonito mesmo. Mais fechadinho o ponto. E eu vou repetir o mesmo processo do que eu fiz agora, ó. Super simples, né? E pronto. Você vai fazendo isso, fazendo as repetições. Até chegar no final do retângulo. E aqui eu já vou fazendo a última parte da fileira. Repetindo o processo desse anterior que eu tinha feito. Pra poder finalizar esse quadro aqui de um por dois, do ponto cestaria ou tesselagem. E só arrematar lá atrás. Olha só. Esse ponto é tão legal, porque se você quisesse, em vez de fazer um por dois, fazer um por três, um por quatro... Era só você fazer logo as linhas, que se repetem só uma vez, pra depois vir fazendo os combos, né? O combo de três, de quatro, de cinco. Do mesmo jeito do meu tecido. Esse aqui é um por três, em que na vertical eu trabalhei com uma linha. E na horizontal eu fui trabalhando com o combo, ó. Três, né? Três, três. Esse aqui logo acima, eu trabalhei também na vertical com uma linha só. E na horizontal eu fui trabalhando com o combo de quatro. E aproveitando que eu já tô com esse pano, agora nós vamos ver esse modelo, dois por dois. Para cada duas linhas na vertical, nós veremos duas linhas na horizontal. E para trabalhar com esse modelo, de dois por dois, eu vou utilizar agora a linha de meada com os seis fios. E eu vou utilizar duas cores pra vocês perceberem bem o ponto. Vou sair logo aqui do lado. Eu não vou fazer um ponto tão fechado como o que eu mostrei no exemplo, não. Vou fazê-lo mais abertinho. Que aí vocês vão vendo todas as... Algumas, né? Das possibilidades. Fileiras na vertical feitas. E agora eu vou vir com essa cor de linha. Vai ficar super lindo isso aqui. Eu vou passar por cima de duas. Duas fileiras e por baixo de duas. E vou repetir o processo. De dois por dois. Aí agora, ó, como eu tô trabalhando com várias linhas aqui, fica um pouco mais difícil. O que que você pode fazer? Você pode fazer isso aqui. Passei por cima, passei por baixo. E já puxa a linha. Pra não ter risco de passar por dentro dos fios da meada. Vou passar por cima dessas duas próximas. E por baixo dessas outras. E já puxa de novo a agulha. Até chegar lá do outro lado. Duas, duas. Ó, vejam que vai sobrar uma aqui no caso. Mas não tem problema. Vou entrar e vou sair logo abaixo. Vou mudar a posição do bastidor. E vou seguir o mesmo movimento, já que eu tô trabalhando de dois por dois. E vou repetindo o processo aqui do que eu já tinha feito antes. Puxo as linhas. Pronto. E é só entrar. Agora você sai do lado e vai fazer o movimento contrário. Por onde você passou por cima, agora você vai passar por baixo. Deixa eu parar bem aqui pra continuar. Pronto. Pronto. Puxo essa linha mais pra cá. A agulha vai ajudar pra empurrar. E entra no tecido. Vai sair logo ao lado. E vai repetir esse mesmo caminho. A linha de meada vocês podem trabalhar com uma, duas, com três, quatro, cinco fios. Vocês que definem, tá? A espessura, a quantidade de fios que vocês querem. Percebam que nesse fim aqui só vai dar pra fazer uma fileira. Não vai dar pra passar duas. Mas não tem problema. Porque, vejam só, nesse caso, como eu tinha feito antes, tinha sobrado só uma fileira. E isso acontece. E tá ok. Tá tudo bem. Pronto. Eu vou entrar logo aqui pra poder finalizar. E se você quisesse fazer o 3x3, 4x4, 5x5 e assim sucessivamente, era só você seguir essa mesma regra. Faria todas as fileiras logo na vertical ou horizontal, tanto faz. E depois vinha com sentido oposto e ia trabalhando nos combos. Tal qual esses dois modelos que eu fiz. Nesse caso, eu utilizei três linhas na vertical para três linhas na horizontal. Utilizei linhas de meada. E nesse caso aqui, foram quatro linhas na vertical para quatro linhas na horizontal. Às vezes, pode acontecer de não ter um número fechado de linhas pra fazer os combos perfeitos. E sobrar linha, como esse caso aqui, ó. Sobraram duas linhas, mas mesmo assim, faz parte do processo. E aproveito para dizer que na próxima sexta-feira, eu vou gravar mais outro vídeo falando sobre outras maneiras que vocês podem fazer o ponto cestaria ou tesselagem. E além disso, eu também vou trazer um desenho maravilhoso para a gente poder bordar o ponto cestaria ou tesselagem. E então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho para que na próxima sexta você seja informado de quando eu tiver publicado o vídeo. Façam a tarefa de casa de vocês. E quem tiver interesse em saber como eu fiz esses formatos perfeitos, olha só essas réguas que eu tenho. Essa aqui é formada apenas por círculos. Eu tenho desde a época da faculdade, tem vários tamanhos de círculos. E eu tenho esse outro que tem formatos diferenciados. E foi a partir dele que eu fiz a maioria desses desenhos aqui. E eu vou deixar logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, link da internet para caso vocês tenham interesse em adquirir essas réguas. Porque sim, elas são muito necessárias, pelo menos para mim. É de suma importância ter essas réguas que me ajudam bastante na hora da criação dos desenhos. E para aproveitar que eu estou falando de produto, eu quero demonstrar para vocês esse pano de pontos que eu criei. E eu estou comercializando. Ele tem 25 centímetros de largura por 1 metro e meio de comprimento. Ele foi todo riscado por mim. Tem 40 pontos riscados aqui com o nome de cada um deles. E olha só o ponto de hoje. Sextaria ou tesselagem. E ele acompanha, olha só, esse saquinho para que você possa guardá-lo. Foi todo bordado e confeccionado por mim. Se você tiver interesse em adquirir esse gigante pano de pontos, basta que você venha aqui abaixo, na descrição desse vídeo, vai ter o link. Eu estou comercializando ele pela Shopee. Lá você vai ter descontos no frete. E o pagamento pode ser feito no boleto, no débito e no crédito. Em que você pode parcelar em até 6 vezes, sem juros. Todos esses 40 pontos riscados, eles têm aqui no meu canal, para que vocês possam irem se guiando na hora que forem bordar. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe a curtida de vocês. Comentem o que vocês mais gostaram da aula de hoje. E não se esqueçam que na próxima sexta-feira, vai ter a continuação desse vídeo, com um desenho maravilhoso, que eu fiz especialmente para vocês. Obrigada. Um bom final de semana. Se cuidem, tá certo? Até lá.